O estado de Santa Catarina, que é o maior produtor de carne suína no Brasil, bateu um novo recorde de exportações. Em maio, foram 51,7 mil toneladas embarcadas do produto. O faturamento foi de mais de 113 milhões de dólares. Santa Catarina não registrava números tão altos assim desde 1997. Esses resultados acabaram aumentando em 44,4% o faturamento com as exportações da carne suína em relação ao mesmo período do ano passado, quando o crescimento havia sido de 41,5%. Em maio, Santa Catarina aumentou consideravelmente os embarques da carne para mercados como a China, Hong Kong, Japão e Singapura. Já no acumulado do ano até agora, de janeiro a maio, o estado embarcou mais de 198,3 mil toneladas de carne de porco. Santa Catarina representou, durante o período, 52,2% da quantidade exportada pelo Brasil. E de acordo com a empresa de pesquisa e extensão rural de Santa Catarina, a Ipagre, a expectativa é de que as exportações do produto sigam em alta durante todo o ano de 2020. Onde é o fim do jogo, com a empresa de pesquisa e extensão rural de Santa Catarina e o povo ex-x-mage na Mars. Onde é o fim do caminho quão elas se torrentes antigamente em alta durante todo o ano de 2020? Apoie o mais no fim do ano de 2020 é o talento em alta- advertisement.